Hoje a nossa receitinha é para aqueles amantes do giló, uma torta de giló com calabresa. Então vamos lá para os ingredientes da nossa torta. Aqui eu tenho os ingredientes do recheio e aqui os ingredientes da massa. Para o recheio, uma cebola cortada em meia lua, em tiras não muito grossas, 300 gramas de giló cortado em rodela, nessa espessura, você corta e deixa de molho na água, uma calabresa cortada em cubos, eu cortei ela em quatro, o nosso alhinho, que eu vou deixar aqui em cima para vocês a minha receitinha desse alho, cheiro verde a gosto, azeite e pimenta do reino a gosto. Para fazer a massa, duas xícaras de farinha de trigo, três ovos, uma xícara de leite, duas colheres de sopa de margarina, uma xícara de queijo mussarela ralado, um pacotinho de 50 gramas de parmesão ralado, uma colher de sopa de fermento para bolo, tá? E vamos lá para o passo a passo. Tem uma panela tipo uma frigideira assim alta, gente, eu vou colocar o azeite, só um pouquinho. Então esquentou, vamos acrescentar a calabresa, vamos fritar ela, deixar ela derreter um pouco essa gordura, ficar douradinha. Ó, a nossa calabresa já tá fritinha, não precisa fritar muito, ó, já deu uma douradinha, já soltou um pouco do óleo, agora nós vamos reservar. E aqui nós vamos refogar o nosso giló. Então eu vou colocar aqui, ó, temperinho de alho, uma colher de chá cheia, colocar a cebola, deixar a nossa cebola dar uma murchadinha. Então agora eu vou colocar o nosso giló. Vamos misturar bem para pegar todo o tempero aqui da cebola, do alho. Vamos acrescentar um pouquinho de pimenta do reino. Gente, para que o nosso giló amoleça um pouquinho, vamos colocar um pouquinho de água. Só um pouquinho, ó, não tem nem meia xícara. Vamos acrescentar um pouquinho de sal, bem pouquinho, porque a calabresa já tem sal. Depois de acrescentar a água e o sal, vamos tampar e deixar o nosso giló amolecer, ficar al dente. O nosso giló já deu amolecidinha, já está molinho. Botei só um pouquinho de água, vocês viram, né? Agora vou incorporar aqui a calabresa. E vou desligar e reservar isso aqui que vai ser o recheio da nossa torta. Não é todo mundo que gosta, mas é uma delícia. Ah, gente, esqueci. Agora, ó, antes de ir para a massa, vou acrescentar o cheiro verde. Pronto, agora sim, vamos reservar essa delícia de recheio. Aí no canal eu tenho também uma conserva de giló, depois vocês dão uma olhadinha aí, eu vou deixar aí em cima para vocês, tá? Pronto, agora vamos reservar isso aqui e vamos para a massa. Então aqui no liquidificador nós vamos colocar os ovos, o leite, a margarina, o queijo ralado. e agora nós vamos bater um pouco para tirar esse cheiro de ovo. Por isso que a gente colocou o queijo ralado aqui. Então vamos bater. Agora vamos acrescentar a farinha de trigo. Fica um pouco de farinha presa, você vai soltar aqui para misturar bem essa farinha aqui que ficou. Vamos acrescentar agora uma pitadinha de sal. Não coloca muito sal, porque o queijo ralado já tem sal. E vamos bater de novo. Agora depois de bem batido, nós vamos acrescentar o fermento, só que não é para bater. A gente só vai misturar aqui. Olha a textura da massa é essa aqui. Fica um mingau grosso, né? E agora vamos montar a torta. Em uma forma ou pirex untado e enfarinhado, vamos colocar metade da massa. Vamos espalhar. E agora vamos colocar o recheio. Agora vamos colocar o restante da massa. Vamos espalhar a massa. E agora vamos polvilhar a mussarela, o queijo ralado. Para a nossa receita ficar mais bonitinha, eu vou colocar um pouquinho de amaranto. Se você não tiver amaranto, você pode colocar o orégano, né? Um gergelinho, o que você tiver aí para ficar uma torta bem bonitinha. Tá aí, gente. Agora eu vou levar ao forno. 180 graus, pré-aquecido por uns 30 minutos, eu acredito. Depois eu falo para vocês o tempo correto, tá? Olha, gente, depois de 40 minutos no forno, eu tirei a nossa torta. Ficou pronta. Olha que maravilha. Então vamos ver como é que ficou a nossa torta. Maravilhosa. Olha que maravilha. Nossa torta de giló com calabresa. Delícia para quem gosta de giló. Olha que show. agora eu vou experimentar experimentar esta maravilha. Vamos ver como é que ficou? Hum, gente, molhadinha, ó. Eu amo giló. Gente, ficou divina. Faça essa receita, vocês vão amar. Se vocês gostaram, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas receitas e compartilhe para ajudar o canal. Beijo, tchau, beijo, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.